Irmãos, eu vi aí que o Edir Macedo construiu um templo grande pra caramba, então eu coloquei no meu coração que eu vou construir um templo ainda maior. Amém? Santo, santo, aleluia, pastor Arnaldo é santo e mais ninguém. Amém? Já virou competição esse negócio de ficar construindo um templo maior do que o outro? E é por isso que eu vou construir um templo maior do que o templo de Salomão, que perto do meu vai ficar parecendo uma casinha de gás, porque o meu vai ser um templo gigante que eu vou chamar de templo de Golias. Vai ser um templo tão grande que vai ocupar o continente inteiro, vai ser lá na Oceania. Quem quiser ir da porta do templo até o altar vai ter que pegar um avião. Te garanto que Deus vai preferir ir morar lá no meu templo do que naquele templo do Salomão do Macedo lá, todo apertadinho. E já que é pra ostentar, eu não vou construir o templo com pedras vindas de Israel igual o Macedo fez não, pô. Eu vou mandar trazer meteoro lá de Saturno, pô. Eu vou revestir o templo todo com kriptonita, que aí nem o Superman vai conseguir invadir aquela porra. Não sei pra que construir um templo que já foi destruído duas vezes, pô. Se Deus deixou a destruir, é porque Deus não gostou, pô. Tu não vê as pirâmides, irmão? Estão lá até hoje, por quê? Por que sobreviveram até o dilúvio? Porque tem um design legal? Tem um formato diferente? É criatividade, porra. E esse templo do Salomão parece mais uma caixa de sapato, pô. Não tem graça nenhuma, porra. Por que que não fez em formato de cassino? Já que na tua igreja as pessoas só vão lá pra perder dinheiro. Churicanto labassubia negassubiandecanto labass. Tá vendo aqui atrás, irmão? Isso aqui vai ser só o quiosque dos churros, irmão. Um churros especial, que até diabético vai poder comer. Por que vai ser feito com creme de leite com adoçante, porra? Vou te falar como é que vai ser meu templo. O meu templo vai ser em formato futurista. Igual aqueles prédios de Futurama, porra. Vou mandar botar umas rampas muito doidas, uns issofilme, umas luz neon, que é pra dar um pan. Entendeu, irmão? Deus gosta de conforto. Vai ter um monte de sofá. Vai ter o Wi-Fi liberado. Na tua igreja tem o Wi-Fi liberado, Marcelo? Duvido, porra. Dê o meu cupo cavalo se tiver algum Wi-Fi naquela porra. Tem nada, porra. Tem pão duro pra caramba, porra. Na minha igreja tu pode estar lá mexendo no celular, jogando Candy Crush, que eu não tô nem aí, porra. O negócio é você estar lá. Contribuindo com as tuas ofertas, irmão. Primeira coisa que tu vai ver no meu templo vai ser um puta letreiro luminoso dizendo que Jesus mora ali. Vai ser a perfeita união de conforto e tecnologia. Porra, tu tá arcaico pra caralho, meu irmão? Porra, deixou a barba crescer usando umas túnica de Israel. Tá se achando Moisés, porra? Isso é coisa do passado, se atualiza, porra. Que é o rosto lisinho, porra. Cheirosinho, gostosinho, porra. Tem esses velhos caquéticos, não, porra. Com essas barbas nojentas. Vai comer miojo e cai dentro do tempero. Se orienta, Macedo. Tá parecendo um Papai Noel israelita, porra. Daqui a pouco vai querer sair circuncidando todo mundo, porra. Tá se achando judeu? Eu que não deixo tu colocar a mão no meu pau. Ah, pra puta que o pariu. Tu falou que o anticristo vai se assentar no teu templo, porra. Na minha igreja isso nunca vai acontecer, porra. Ele não vai passar nem da porta, esse filho da puta, porra. Na minha igreja é o local de Jesus, porra. Por isso que Jesus não frequenta a tua igreja, porra. Por que tu fica chamando os inimigos dele pra poder frequentar lá, porra. Terra, lá, vrasurianda. O decanto, lá, bás. Jesus pode frequentar a minha igreja. Que eu não vou deixar nada de mal acontecer com ele lá dentro, não, irmão. Lá na minha igreja, ele tá protegido. Amém ou não amém? Amém, caralho. Tu fica cobrando ingresso pras pessoas frequentarem o teu templo, porra. Tá achando que isso aí é o quê? Uma Disneylândia evangélica. No meu templo, o templo de Golias, a entrada vai ser gratuita, irmão. Vai pagar só o que consumir lá dentro. E vai ter dose dupla de cerveja até a meia-noite. É a cerveja que eu vou lançar aí. Em breve vai estar no mercado, que é a Nebe Apilsen. Oh, decanto, lá, bás. Terra. A primeira cerveja evangélica do Brasil. Vai ser melhor do que esse vinho que tá aqui. De 1800, lá vai piroca, irmão. E olha que esse vinho foi caro, hein. Mas nada se compara a uma Nebe. Amém? Edi Macedo, alucinado pra caralho, fora de ser. Esclerosado, enlouquecido. Chamou até a Dilma e o José Serra, um monte de capeta, pra ir na tua igreja na inauguração, porra. E por isso que faltou luz naquela porra. Porque dizem que os demônios sugam as energias dos locais, porra. E tem demônio que é 110, tem demônio que é 220. Eu acho que a Dilma deve ser uns 480. Aquilo ali suga energia até de uma usina nuclear inteira, porra. No meu templo não vai entrar político nenhum, não, irmão. Eu quero mais é que o PT entre no cu do PSDB e vai pra casa do caralho, porra. Na minha igreja não entra filho da puta, não, porra. A igreja é feita com dinheiro dos otários e dos fiel, porra. Não é com dinheiro de politicagem, não, porra. Que eu tenho que ter caráter, porra. Mas pra construir esse templo eu preciso das suas doações, das suas ofertas. E você pode, a partir de hoje, começar a contribuir para que isso aconteça, irmão. Eu quero que você seja um dizimista fiel da IEPG. Então entra lá no nosso Patreon, porra. E seja o meu patrão. E ajude a gente aqui a fazer uns vídeos mais pica das galáxias ainda, irmão. Isso aqui é obra de Deus, porra. E eu sou homem de Deus pra caralho. Sou ou não sou? Dá um amém aí, irmão. Amém, porra. Amém, caralho. Tá abençoado, seu filho da puta.